A tribuna foi no bairro João Costa, foi no João Costa, foi no Fátima, foi no Iririu, a gente vai em qualquer lugar onde for chamado. Só que dessa vez lá no João Costa, os moradores da rua, lá no abraço pessoal do Laomi Lourenço, eles aderiram à pavimentação, como está acontecendo em muitas ruas aqui de Joinville, aquela pavimentação comunitária, mas até agora, as obras, nada de começar. Aí, eles passaram a mão no telefone, ligou o pessoal da tribuna, o que acontece quando eles ligam aqui para a tribuna? Olha aí, a gente vai lá, é claro. Nós estamos na rua Laomi Lourenço, aqui no bairro João Costa, zona sul da cidade. Só de olhar, a gente já consegue entender qual a dificuldade dos moradores aqui dessa localidade. A quantidade de buracos na rua é gigante, é imensa. Os moradores têm dificuldade para chegar e para sair das suas casas, são cerca de 30 famílias. Inclusive, eles já fizeram o orçamento, já está tudo certo, assinaram o contrato. A obra deveria ter começado em outubro do ano passado, mas até agora ainda não saiu do papel. E agora, eles querem uma resposta da prefeitura sobre a pavimentação dessa rua. É difícil, é difícil porque toda semana você tem que estar levando os carros no conserto. Faz dois meses que eu troquei os amortecedores do meu carro. Tive que trocar de novo, já está batendo de novo. Inclusive, eu estou com a minha mãe de 85 anos aqui em casa. Quase tomei o carro na entrada da minha rua, não sei se vocês viram ali, eu cavei com a inchada ali para fechar os buracos, porque não tem condições. Nossa equipe flagrou na prática a dificuldade para quem tenta trafegar por aqui. Veja só, a motorista acelera, mas o carro derrapa e não sobe. Ela continua tentando e por pouco não vai parar em uma vala. Depois de algumas tentativas, ela consegue subir. Ela é motorista por aplicativo. Depois a gente tem que trazer até a porta de casa, que é o nosso trabalho, mas está bem complicado subir essa rua aqui. É bem complicado. E o carro? O carro a gente tem que depois usar para que não esteja nada de errado, porque senão aí fica para a gente o prejuízo. Outro problema apontado pelos moradores é que a chuva faz com que a terra e as pedras acabem escoando. Com isso, os canos que levam água para as casas ficam expostos. Quem vive por aqui conta que várias vezes os canos já quebraram. A rua está toda esburacada, eles vêm aqui e botam uma camadinha de barro, de pedra, mas na primeira enxurrada que dá já leva tudo. Tanto é que a gente tem a estubulação da rede de água de Joinville tudo exposta, né? E fura com frequência isso daí. Então, tipo assim, de carro tem dia que é praticamente impossível subir. Os moradores aderiram a uma parceria com a prefeitura para resolver a situação. Inclusive, todos assinaram o contrato. Mas mesmo depois do documento assinado e com a obra prometida para outubro de 2019, nem sinal da pavimentação. E até agora, nada, né? Então, nós queremos aí um parecer do poder público, né? Porque para pagar o imposto, eles sabem. Inclusive, se passou um dia, eles cobram multa, juros e tal. Então, eu quero saber uma resposta do poder público. Vamos à resposta, então. Segundo a Prefeitura de Joinville, a obra de pavimentação está programada para acontecer no decorrer deste ano.